Agora chegou o momento de fazer essa fórmula incrível e maravilhosa. Você vai precisar de duas cebolas. A gente só vai utilizar a casca. O resto você vai colocar na comida, fazer o que você quiser. Mas a casca você nunca mais vai jogar fora. Pessoal, você só vai aproveitar a casca dela. 90% é jogada no lixo. Pessoal, descarta, não tem esse conhecimento. Hoje nunca mais. Agora você vai precisar de 500ml de água. Vai ferver a água e vai colocar as cascas. A cebola está aqui, é intacto. Você vai usar na comida. Vem comigo. Pessoal, a água começa a mudar de cor. Vou apagar aqui o fogo. Vai parar de borbulhar. Você deixa esfriar, ela já está começando a ficar escurinha. Mais ou menos daqui a meia hora, uma hora e meia, a água vai estar bem escura. Então os nutrientes da casca da cebola vão passar para a água. A gente vai passar para as nossas plantas. Não sai daí, o vídeo está lindo. Você sabia que a casca da cebola consegue adubar a sua planta e ainda consegue proteger contra pragas? 100% natural, 100% orgânico. Uma técnica talandesa que eu vou te ensinar. Esse aqui é o meu canteiro suspenso. E eu vou colocar essa dica nele. E vou passar essa dica. Mas antes, compartilhe esse vídeo com todos os amigos, principalmente aquelas pessoas que você ama. E manda esse like para que o próprio YouTube possa compartilhar isso daqui. E eu estou muito feliz. Gente, é o seguinte. A casca da cebola tem um potássio, ela tem um cálcio, ela tem um ferro e outros nutrientes. Mas ela tem alguns elementos ácidos que conseguem irritar pragas, como pragas voadoras. Pugão, coxonilha, maria fedida. Aonde a gente consegue ter um resultado bom de crescimento e consegue espantar. Nesse momento eu vou preparar a fórmula e já já a gente volta, porque hoje a nossa dica é top. O adubo está pronto aqui. Desse jeito. Agora você tira a casca, coloca na compostagem o líquido, você joga em qualquer planta. Ferro, potássio, outros elementos. Agora também tem uma dica incrível que eu vou te passar. Também vou molhar essa daqui também. Faz exatamente na sua casa, sem mistério. Agora eu vou te passar uma dica do que isso daqui também consegue fazer. Eu coloquei esse líquido, posso dizer, da casca da cebola num borrifador que eu tenho. E agora eu quero proteger as minhas plantas contra pragas. Isso aqui é incrível. Está travando um pouquinho, mas consegue, ó. É incrível. Aqui você consegue adubar a sua planta e ali você consegue dar uma camada protestora, já que esse cheiro não é muito agradável, principalmente pra pugão, como eu disse, maria fedida, coxonilha, pragas voadores e você consegue deixar suas plantas lindas. Gostou da dica? Apenas duas cascas de cebola, você consegue ter grandes resultados aí na sua planta. Sem gastar dinheiro, ainda consegue proteger e nutrir. Como eu sempre digo, a natureza de Deus é perfeita. Coloca esse estilo de vida, coloca essa terapia. Vai unir você e a sua família, será uma bênção. Fica na paz de Cristo Jesus, meu amigo. Grande abraço, seu amigo Isaac. E amanhã tem um vídeo top pra você.